Seja o cabrão O bóbulo das geladeiras tirou os itaipabas, fez xixi no quintal Itaipabas vazias espalhadas no quintal Seja o cabrão A mãe dele ficou doente, mas o hospital não tinha camas Nem sangue, nem distúrbio para cirujão E quando a querida mãe não resistiu Cobrou propina 10% pelo caixão O Sejo cobrou propina pelo caixão Seja o cabrão Entra em meu helicóptero Te mostro a minha cidade Minhas pontes, ruas, estádios em construção Se dentista faz obra na sua boca Tenho conto suíça pela comissão Tenho conto suíça pela comissão Só vê o meu nome Hahahaha Algum dia eu me vou soltar Eu vou para a Suíça Para contar com o ouro Para tocar as minhas joias Tchau 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 Tchau